O novo braço de ferro entre a Comissão Europeia e o Reino Unido ensombra os últimos dias do mandato de José Manuel Barroso. Em entrevista exclusiva à Euronews, Barroso comentou o comportamento de David Cameron na última cimeira da União Europeia. O primeiro-ministro britânico saiu da reunião com uma diatribe contra as instituições europeias, o que é inaceitável. Durante a reunião foi muito construtivo, dizendo que havia um problema, mas pediu-nos que o resolvêssemos de forma construtiva. Fez mesmo um apelo para que o tema não fosse debatido de forma polémica. David Cameron anunciou de forma algo dramática perante dezenas de jornalistas que o seu governo se recusa a pagar cerca de 2 mil milhões de euros de contribuição extraordinária para o orçamento comunitário depois de uma revisão feita pelo Serviço de Estatística.